João Alberto, nós estamos aqui na zona norte de Terezinha, nós estamos aqui na zona norte, e como é o nome desse bairro? Vila Nova. João, nós estamos aqui em Vila Nova, e qual é o problema aqui desse bairro? Falta d'água. Falta d'água? É, falta de água que não tem, só vem os talões, mas não temos água. A senhora está sofrendo muito. É claro, né, porque com 65 anos é seríssimo, não pode, viu, porque a gente não tem água, é sério, não tem água. A senhora passa a noite todo dia esperando água? Sentada na cadeira, sentada esperando a água, e vê os talões de R$ 80,31. João Alberto, ela passa a noite todo dia esperando água, e quando dá de manhãzinha, a primeira coisa que chega é o talão, já de R$ 80,00. A gente está aqui, olha, tomou um almoço aí. Isso é um absurdo, uma senhora dessa idade, não é? Um absurdo, uma pessoa da minha idade, passar dias e noites esperando água e não tem água. Quantas senhores a senhora tem? Eu tenho 65. Ó, 65 anos de idade, é um ajudo de ação, não é isso? Um ajudo de ação com a pobre da velha, não é não? É verdade. Ó, e diz que aqui não está passando nem carro, né? Carro aqui não passa nada. Não passa carro, Beto, porque se passar carro, o povo é capaz de beber a água do radiador. Olha, como é o nome da senhora? Edilene. Não bata não, não bata não, olha, não bata não, não bata não. O meu nome da senhora. Edilene, eu estou aqui fazendo um apelo para nós, que nós estamos sem água, para mim lavar roupa é 3 horas da madrugada, quando dá 5 horas da manhã até ir embora. Aí nós ficamos sem banhar, esperando a água chegar, nunca que chega, nós banha, no outro dia fedendo, só a mocega, a cobra seca. O que é que esses homens estão fazendo na hora do voto? Eles querem voto, viu? Eles querem voto de todo mundo, e na hora que termina que eles ganham, aí ó, os pobres não são, não são desprezados da vida, não. Nós somos gente como eles, por que é que eles fazem umas coisas dessas? Nós somos gente, morrendo de sede, eu estou aqui sem banhar, lá em casa não tem um pingo d'água, estou para morrer de sede, porque a goela está seca, nem água na torneira, nem chia. Com água, eu quero água. Não bata não, não bata não, vai bata no governo, em mim não. Olha, a senhora vai dormir fedendo? Vou dormir fedendo a cobra. Pois ela vai hoje, ela vai dormir mais fedendo ainda, que está o chupeto e o casupicola é perto. Nunca mais eu vi o que é água no meu corpo, fedendo nessa vila nova. Pode, 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 pode. Não bata não, não bata não, não bata não. Não bata não, não bata não. Jônia, Jônia, tá desse jeito, falta d'água. O povo tá revoltado, o povo tá completamente revoltado. Com o meu nome da senhora. Meu nome é Adriana. Aqui, além da falta d'água, jogaram a gente aqui, entregar essas casas aqui. Aqui, ó, o tanto de criança aqui. A gente não tem atendimento médico, porque o postinho, quando a gente vai lá, eles dizem assim Ah, você não tem agente de saúde Eu estou com essa criança bem que sim, com diarreia, porque água não tem Todo dia eu tenho que estar de madrugada aparando água, porque eu passo o dia lavando a casa, porque ela faz cocô A gente não tem médico aqui, escola a gente também não tem A gente tem que caminhar dois, três metros para deixar a criança na escola Tem criança bem que daqui a pouco começa a passar um monte de mãe A criança aqui todo o tempo adoecendo por causa desse sol, desse sol quente Nós estamos aqui, todo mundo virou azul depois que vem morar aqui Porque é sol demais, porque a gente tem que caminhar demais A gente está precisando de postos de saúde, de água, de tudo De tudo aqui João e Beto, as crianças estão sofrendo, olha Nem batizando, os meninos não estão mais, porque não tem água para batizar Não tem água aqui, não tem nada Aqui fizeram essas casas aqui e jogaram a gente fora Esqueceram da gente aqui João, não bata não, não bata não Olha, só a água nas torneiras aqui, aí tu já mostrou Ó, não tem água de jeito nenhum Ó, repara aqui, ó Não tem água de jeito nenhum, ó A água nas torneiras, só nada O pessoal Não tem água, ó Vê só, olha aí, que morte aí A senhora já comeu hoje? Já não comi não, estou para morrer de fome, porque não tem água para cozinhar Olha, o povo já está com água na boca, mas nas torneiras não tem Gente que cozinha meio dia, porque passa a noite aparando, mas de noite não tem janta Tem muita família aqui que é desse jeito Faz almoço de manhã, porque passa a noite acordada aparando água Porque a água aqui chega duas horas da manhã no dia que vem, não é todo dia não Pois, mande um recado para a autoridade Eu quero falar que aqui mora gente Nós moramos aqui, ó Nós precisamos de água, de saúde, educação, transporte De tudo Porque transporte aqui só vem de meia e meia hora Eu quero água, senhora Eu quero água Não tem água não, faltou Não tem água, aqui não tem uma pessoa que tem um litro de água Aqui se a gente quiser água, a gente pega essas casas invadidas aqui Essas casas sozinhas, que tem muita casa aqui fechada A gente pega e invade Ei, ei, não bata não, ei, não bata não, olha Não bata não, bata não Olha, o povo tá revoltado, velho O povo junta a fundo de animais Olha, veja só onde se prender essas pessoas As pessoas tão muito revoltadas, falta d'água Olha, só mais um minuto E a senhora, como é o nome da senhora? Maria Clownice de Santo Silva Como é o nome da senhora mesmo? Maria Clownice de Santo Silva Olha, o nome dela é Maria de quê? É prender Olha, se eu não bata não, eu tô bata não Sua reclamação Sim Não, porque aqui a gente sofre muito com a falta d'água E a gente já tá cansado de acordar 5 horas da manhã 3 horas, 4 horas E não tem uma água pra gente se banhar, pra nada Nem pra fazer o cabelo O cabelo, o cabelo de cima Pois é, Firmino, vocês enganou nós E nós estamos querendo a água Se vocês não der a água, nós vamos lá Quebrar a prefeitura é tudo Vai ter manifestação na Gespisa Por causa da água Aí, ó, tá fedendo Três dias sem tomar banho, ó Pois, ó, essa aqui, ó Essa aqui, ó Ai, cheio de caspa Cheio de caspa E grude, sem ter água pra lavar E o negócio tá fedendo Ó, João, tá com o negócio fedendo, Beto O negócio tá horrível Eu tô sentindo tá aqui João, a pobre gente tá desesperada João, pessoal, olha Aí, pedindo a água Queremos água Queremos água João, matar Queremos água 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 Pois é, Beto, olha Aqui é a Liga da Justiça Aqui no bairro Vila Nova E com a Mulher Maravilha E com o super-homem Para onde o povão Não bebe mais de mim, não, Beto Mande mais de mim, não